O balanço que faço desta edição do Lisboa Games Week é um balanço bastante positivo. Mais uma vez, terceiro ano consecutivo, mais pessoas, mais expositores, mais conteúdo. É muito gratificante organizar o Lisboa Games Week, sem dúvida. Não é a primeira vez que patrocinamos o Lisboa Games Week, já o tivemos no passado e este ano tivemos imensa vontade de voltar a fazer e com uma presença marcante aqui no espaço. Nós temos aqui esta torre de gaming, que chamámos-lhe o Master of All Games, e temos no nível zero, portanto no piso térreo, digamos assim, várias provas que os concorrentes têm que superar. Superarem os três desafios do piso térreo e podem subir à torre de gaming para um duelo com a C3PO, que é a nossa youtuber parceira neste evento, e que é uma mega especialista em gaming, não é? E portanto podem subir o seu jogo de perigo para jogar contra elas. O Lisboa Games Week, em termos de aposta nos esportes, sabe qual é o caminho que tem que percorrer. E quando estamos a falar de competição, estamos a falar de esportes. Por isso, no Lisboa Games Week, sendo o grande evento de videojogos em Portugal, os esportes são, sem margem para dúvida, algo muito importante. Quase todos os parceiros começam a tocar de alguma forma nos esportes. E por isso, com toda a certeza, é uma das grandes apostas do Lisboa Games Week. O Indie Dome é um espaço novo que nos veio trazer os indies da indústria nacional, mas também da indústria internacional, os jogos independentes. Está muito bem conseguido, o espaço está muito giro, e por isso nós achamos que é um balanço também muito positivo. Ter cá o Indie Dome é muito gratificante. Os youtubers são sempre uma grande aposta também da Lisboa Games Week. É outra das bandeiras do evento. Hoje, um jovem, a partir dos 8, 7, 8 anos, não vê muita televisão. Vê muito mais YouTube. E isso é muito importante que se perceba. Ou seja, esses youtubers de videojogos têm mais de 3 milhões de subscritores. Eles são realmente grandes influenciadores a nível nacional. Com toda a certeza, no Lisboa Games Week, eles têm que ter o seu espaço, porque os jovens querem estar com eles, querem conviver com eles ao vivo. É uma experiência fantástica, adorei estar aqui. E é o primeiro ano que eu estou aqui, e adorei a sensação de estar com todos os meus inscritos. Não é todos, mas uma grande maioria, porque foram milhares que eu conheci hoje. E adoro a experiência. Mas quando é aqui, é sempre muito mais tempo, podemos abraçá-los, podemos dar-lhe um beijinho. Nós próprios, nós como youtubers, transmitimos nós o carinho a eles, o carinho que eles nos dão a nós. Aqui é sempre muito mais fácil nós transmitimos isso. Eles precisam nos trazer prendas, para nós guardarmos, e é sempre que seguimos três. Os videojogos, hoje em dia, são transversais. Toda a gente gosta de videojogos. E por isso, é um evento para toda a família. E nós, como tal, temos que criar mais condições, melhores condições, mais espaço, um pouco mais de tudo. É esse o grande objetivo do Lisboa Games Week. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto